Fala pessoal, tudo bem? Bom, comentário aí de conjuntura dessa semana é obviamente sobre o conflito lá na Ucrânia, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e eu basicamente analiso aqui um efeito dessa guerra que é o efeito inflacionário e como que o nosso ambiente doméstico está fragilizado para lutar essa guerra a gente tem uma medida de juro de equilíbrio no Brasil enfim, qualquer economia e essa medida de juro, que é o juro de equilíbrio ela é importante para definir lá a posição da política monetária então nesse comentário eu explico basicamente a formação desse confronto entre juro real e juro neutro aí tem um gráfico que vocês podem visualizar esse gráfico mostra lá o que a gente chama de o efeito líquido da política monetária essa área azul aqui é quando o juro neutro está abaixo do juro real então a gente tem aqui o que a gente chama de política monetária expansionista o que a gente vê é que nesse período mais recente, nos anos recentes aqui a gente tem tido aí uma área de política monetária expansionista somente nos últimos meses que o Banco Central vem fazendo um esforço muito grande de aumento de juros a gente entrou aqui em uma zona de política monetária contra o acionista essa política monetária, o efeito dela vai ser importante para quê? para conter essa onda inflacionária que a gente está vivendo dois problemas que eu analiso o primeiro problema é que a guerra da Ucrânia ela traz mais inflação o preço das commodities estão aumentando em particular preço do petróleo e das commodities agro e a gente vai ter um efeito doméstico sobre preços de combustíveis preços de algumas matérias-primas agropecuárias e isso daí vai gerar mais um choque inflacionário e o segundo problema que a gente tem aqui é que percebam que essa linha vermelha aqui que representa lá o juro de equilíbrio o juro neutro da economia ele também está aumentando ele também está se movendo e aí por que ele está se movendo? é basicamente o que eu tento explicar lá no comentário dessa semana rememoro aí um modelinho que a gente fez aqui explicando o juro neutro da economia brasileira que inclui lá o juro internacional o risco país, o risco cambial e uma dame que mede lá o teto de gastos ela captura os efeitos das reformas que a gente fez ao longo de 2016, 2017, 2018 e 2019 e ela mostra claramente que essas reformas elas tiveram um efeito de reduzir o juro de equilíbrio então basicamente o que a gente vem vendo desde lá do final de 2019 é meio que um retrocesso nessa agenda reformista principalmente na questão lá própria da queda do teto de gastos que faz aumentar esse juro neutro eu estou mostrando aqui um aumento desse juro de equilíbrio essa proxy aqui que eu capturo esse gráfico é a taxa da Selic lá e deflacionado por uma expectativa de juros lá mais três anos o juro esperado três anos à frente e deflacionado por uma expectativa de inflação três anos à frente então você vê claramente que isso tem se movido ou seja, os agentes esperam em mais juros tem outras formas de avaliar isso que eu também coloco aqui no comentário que é por exemplo o juro lá da NTNB 2050 você vê também que está se movendo ou seja, a gente está em uma crescente aí de juros por conta dessa deterioração do ambiente doméstico então nesse movimento a gente vai exigir cada vez mais do Banco Central para tentar criar aqui essa zona de política monetária contra acionista então essa guerra ela não poderia ter vindo num pior momento para o Brasil obviamente que a guerra ela é ruim por si só pelo seu efeito humanitário morte de pessoas e todos aqueles dramas que os ucranianos estão vivendo nesse momento mas o efeito líquido disso para o Brasil é ainda pior nesse momento porque a gente está vivendo uma conjuntura doméstica bastante delicada o que torna aí o movimento da autoridade monetária do Banco Central ainda mais desafiador se já estava difícil controlar a inflação no Brasil ficou ainda mais difícil porque de fato a gente está vivendo um momento bastante complicado aqui em termos de desafio da conjuntura fiscal que move lá o juro neutro é como se o Banco Central estivesse tentando alcançar uma meta e essa meta é variável ou seja, ele está tentando aqui atingir lá o juro neutro e ficar um pouco acima desse juro neutro só que esse juro neutro está se movendo pelas dificuldades que a gente está vivendo na conjuntura então torna aí o Brasil o trabalho da autoridade monetária muito difícil não é à toa que ele deu essa empinada aqui no juro para tentar alcançar esse juro de equilíbrio então o comentário ele disseca isso para quem quiser o link está disponível aí lá no site da Análise Macro analisemacro.com.br barra blog está disponível aí o comentário dessa semana espero que vocês gostem comentem divulguem e para quem quiser os códigos também estão disponíveis lá no Clube AI um abraço e até semana que vem e aí